Duas situações diferentes também chamaram a atenção da polícia em Mantena. Vem comigo aqui. No bairro Operários, um adolescente de 17 anos, ele foi apreendido com maconha e dinheiro em uma mata. Já na praça do bairro Santos Pratos, dois papelotes de cocaína foram apreendidos. Quem vai contar sobre isso é Roberto Tomás falando de Mantena, Tomás. Exato, Nico. Essa primeira ocorrência lá no bairro Operários, né, em Mantena, onde um jovem, um adolescente, na verdade, de 17 anos, que estava com substância semelhante a maconha, a polícia recebeu denúncias anônimas e foi até o local, lá no bairro Operários, encontrou realmente esse adolescente andando lá e com ele, após ser abordado, a polícia encontrou R$ 45,00, cédulas duvidosas, de origem duvidosa, não sabia nem ele sobre explicar porque ele não trabalha e nem sabia explicar como ele teria arrumado aquele dinheiro. E com ele também a polícia encontrou um aparelho celular que ele não quis passar a senha para a polícia militar descobrir se existia ali algum tipo de contato duvidoso. Mas ele falou, não, pode ir até a casa e lá não vai encontrar nada. Na casa dele não deu outra, a polícia encontrou seis buchos de substância semelhante a maconha e daí na rede de rádio começou informações para lá e para cá e dizendo também que ele usava uma parte de mata, uma parte de plantação de café, onde ele escondia, olha só, mais buchos de maconha. Lá no local a polícia encontrou outros pertences desse jovem, desse adolescente, 17 anos, uma sacola contendo 14 buchos de maconha, mais 13 tabletes da mesma substância. O jovem foi preso pelo ato infracional apreendido, né, Nico, agora não pode falar. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas e encaminhado à polícia de governador Valadares, à delegacia de Valadares. Já na outra ocorrência, onde um jovem de 19 anos, ele estava fazendo o que na praça? Comercializando cachorro quente, comercializando pipoca, comercializando qualquer outro tipo de coisa legal? Não. Segundo informações, ele estava comercializando drogas, a polícia foi até a essa praça também e lá no bairro Santos Prats, a polícia abordou o jovem que estava com 11 papelotes de cocaína e foi dado voz de prisão pra ele no momento. Então, em flagrante, a polícia militar recolheu todo o material, apreendeu e também um aparelho celular que depois vai ser periciado pra ver se tem algumas informações. E esse rapaz, de 19 anos, foi trazido pra governador Valadares e agora vai responder pelo crime de tráfico de drogas. E olha bem, numa praça, um local de convívio público, onde as pessoas que trabalham o dia inteiro falam, não, vou chegar naquela praça, vou encontrar o meu amigo pra poder fazer um bate-papo. Não era isso que estava acontecendo lá no bairro que estão agora sim. A tranquilidade volta a reinar lá no Santos Prats, Nico. É, é uma praça, né? Vamos comer o cachorro quente ali, vamos lá brincar com as crianças, levar o cachorro. É, complicado. Valeu, Tomás, daqui a pouquinho você está de volta.